Olá amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Venho trazer aqui para vocês mais uma atualização que acabou de sair aí para receptores então a gente vai deixar aqui um link abaixo aqui perdão na descrição desse vídeo você vai ter um link aí que vai direcionar você para que você faça o download aí do arquivo e atualize aí o seu receptor. Gostaria de lembrar vocês que o download aqui a gente todos os nossos arquivos está ligado aí ao audfly então o que acontece pessoal é assim que você é redirecionado você vai clicar e apenas no fechar propaganda a aguardar ali que se passa aqueles 5 segundos e você dá início aí ao seu download se você tiver alguma dúvida a respeito de como fazer a gente está deixando também um link de um vídeo ensinando direitinho no passo a passo como é que você faz esse download. Logo em seguida o que eu peço a você é que a gente está também deixando uma foto do receptor essa foto que eu estou mostrando para vocês e diante disso eu gostaria que você nessa foto nessa foto perdão prestasse bem atenção aí no modelo do seu receptor verifique aí se esse realmente é o modelo do seu receptor e também prestasse atenção aí na versão se é uma versão mais recente do que a versão que você já tem aí no seu receptor feito isso você vai ter total certeza aí que está pegando o arquivo correto você vai colocar o arquivo aí no seu pendrive que esteja formatado vale a pena lembrar o pendrive deve estar formatado em fat32 é você presta atenção também porque alguns arquivos a maioria deve ser descompactados alguns é que a minoria se pede para não descompactar mas na grande maioria o arquivo deve ser descompactado então você descompacta o arquivo coloca ele dentro do pendrive que esteja formatado em fat32 espeta esse pendrive no seu receptor alguns modelos de receptores também os receptores mais recentes pede que você deixa conectado no receptor apenas o cabo hdmi e o cabo de energia lembrando pessoal qualquer conexão ou desconexão que você vá venha a fazer aí no seu receptor é sempre bom primeiro você desconecta o cabo de energia retire ou coloque todos os cabos que você esteja necessitando fazer naquele momento e logo em seguida o processo está todo é feito lá dos cabos colocados você retoma e coloca novamente o cabo de energia nunca faça com o cabo de energia ligado que você corre o risco aí de dar um curto e danificar o seu receptor então essa é uma dica legal que vale a pena salientar vale a pena destacar aqui pra vocês certo então feito isso você conferiu aí o modelo ea versão você atualiza o seu receptor gostaria de lembrar também que a gente não tem todos os modelos de receptor seria impossível que a gente colocar o vídeo então quando a gente tem um modelo a gente está sempre disponibilizando as imagens da atualização quando a gente não tem a gente disponibiliza apenas o arquivo porque esse arquivo também ajuda uma quantidade imensa de pessoas que necessita somente do arquivo lembramos mais uma vez também que uma vez que você saiba a fazer essa atualização as outras atualizações são sempre iguais sempre tiver alguma coisa extra ou diferente a gente vai estar comunicando aqui para vocês ou por escrito ou no vídeo a gente vai estar passando essa informação mas na maioria das vezes uma vez que você já fez a sua atualização ela é sempre igual você vai continuar fazendo da mesma forma então pessoal é isso a gente pede desculpa e por não ter a imagem desse dessa atualização porque a gente não tem esse receptor aqui mas a gente deixa e espera ser útil espera que a gente possa estar te ajudando meus amigos eu espero que eu possa estar ter esclarecido para você possa ter te ajudado em alguma coisa caso você tem alguma dúvida fora do que eu estou dizendo para você aqui eu sempre digo fica à vontade para fazer perguntas nos canais tanto no canal tá ligado quanto no canal mania de tv talvez eu não responda rápido devido ao cúmulo de funções e de trabalho que eu tenho aqui mas na medida do possível eu voltar sempre respondendo as suas perguntas pode ser que demore um pouco mas você pode ter a certeza que a pergunta vai ser respondida então deixo aqui um grande sincero abraço peço aí que se você gostou de aquele seu like aquele seu joinha divulgue o vídeo aos seus amigos nos ajude aí também se você puder divulgando nossos vídeos nas suas redes sociais então meus amigos aquele abraço e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado e aí e aí e aí e aí